A trilogia Sonetos de Sururu, do escritor alagoano Valfredo Luz, que une reflexões poéticas sobre temas contemporâneos e conflitos sociais existentes na sociedade alagoana. Tudo no formato clássico de soneto. E fala mais sobre essa obra o próprio autor que está aqui comigo no estúdio. E antes, Valfredo, eu gostaria que você fizesse um breve relato até você chegar aqui, porque de repente você se deu conta de que estou escrevendo, vou lançar livro. E é um atrás do outro. E o antes disso? Antes disso, antes da questão da arte propriamente dita, eu sempre tive ligado, porque eu sou formado em letras e português e inglês. Eu já administrei a aula de inglês também, mas eu gostava de literatura brasileira, um pouco também um pouco de literatura inglesa, mas era mais na questão dos movimentos sociais, na questão sindical, da área de informática, que eu estava na diretoria. Voltei agora para a diretoria para ajudar a reorganizar, já que estão destruindo as entidades sindicais. A questão sindical está no refluxo há algumas décadas. Mas ajudei, a gente tem que colaborar em tudo que a gente puder, né? Nós somos humanos e os humanos precisam se organizar, né? Então, e depois aí, em 2011, eu tive umas questões aí com a empresa, eu trabalhava em uma empresa pública, e eu tive umas questões que eu me afastei, e aí eu descobri o teatro, né? Fiz um curso de teatro e me apaixonei pelo teatro, e aí comecei a estudar, pesquisar, ler bastante, né? Estudar a história do teatro desde o seu início, no mundo ocidental, estudar o teatro oriental. E comecei a estudar e fazer oficinas e eu sou atirado, sempre fui atirado para as coisas, dia de garoto, né? Então, me apaixonei e comecei. E aí, estreiei no teatro, fiz alguns espetáculos de rua com aquele escobar também, fomos para flimar. E eu sempre gostei de escrever, né? E aí eu fui construindo, e um texto, o primeiro texto que eu fiz na leitura dramatizada foi o Misanthropo, de Menandro. E aí, aquele texto ficou na minha, como uma formiguinha ali, sabe? Como uma abelha picando atrás da orelha. Falei, alguma coisa sai daí. E aí guardei esse texto e fui fazendo. Inspirado nesse texto, eu achava que era uma adaptação, mas o professor da Universidade de Leitura Dramatizada disse que eu realmente criei uma outra obra, né? Porque Menandro tinha... são vários personagens, e eu acabei tendo que fazer uma adaptação, até por economia mesmo, né? Por falta de recursos. E muito complicado fazer com 17, 16, 13 personagens. E aí eu reduzi para cinco, essa foi a primeira obra. Você foi uma adaptação social. É, da obra, né? O bolso pesa. Até mesmo para viabilizar a montagem. É, mas até essa questão você pensa não na questão econômica, na questão monetária, na questão de trabalho. É difícil trabalhar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? O recurso humano, o capital. É, o recurso humano é trabalhar, precisa ter tempo para sobreviver. E é complicado você manter, por exemplo, 10, 13 pessoas no elenco. Não existe companhias assim aqui em Alagoas, né? É, exatamente. Grandiosas, né? Como na França, enfim, na Europa, no sul do país é super difícil. São Paulo, tem uns grupos grandes, é difícil para eles, eu tenho visto. Então, esse... o Menando foi o primeiro texto que surgiu. E aí meu grande amigo Mário Lima, escritor e jornalista, como você bem conhece, né? Grande Mário, um abraço. E Mário escreveu Garrincha Flecha Funiou das Alagoas e mais uma vez eu fiquei sendo incomodado pelo livro do Mário. E aí nasceu? Aí nasceu o Teatro de Valfredo Luz, Funiou e de Cachimbo Caído e publiquei em São Paulo, né? Consegui, a editora se interessou pelos textos, publiquei em São Paulo. Foi bem, está indo bem, ainda está lá em algumas livrarias. A editora é boa porque ela tem algumas pequenas livrarias em teatros de São Paulo. Também ele tem convênio, a editora tem convênio com algumas... com algumas caixas de advogados do Paraná. E aí ele continua por lá. E aqui a minha cota, né? Que eu adquiri, foi um contrato na base de... Adquiri a... é difícil publicar, né? É difícil, mas eu consegui algumas obras a preço de custo e já mandei. Já está bastante gente lendo. E você fez essa adaptação, eu digo, você escreveu um novo texto para o teatro mesmo. É um texto para o teatro, é uma obra criada por mim mesmo. Valfredo Luz, Funio e de Cachimbo Caído é um texto de teatro. Exatamente. Tanto é que ele tem aqui lá, cena 1, já vai indicando a montagem, né? A montagem, é a montagem. Luz, aí aponta tudo. Diz a técnica de luz, tudo? Não, aí só assim. Você tem uma indicação. Eu escrevo imaginando, eu vejo imagens. Imagens. E aí eu construo os textos. Marinho, aí repare como é que ele escreve aqui um diálogo entre Yatê e Marinho. Ele coloca entre parênteses o sentimento da pessoa, né? Terias rubricas, né? Yatê, ainda surpresa, então você vem guardando essa paixão por mim esse tempo todo, né? Aí o Marinho, em um tom de tristeza, isso é indicação de quem escreve diretamente para o teatro e conhecendo como é e como quer a interpretação. Embora que o diretor tenha total liberdade e o ator e o público de entender como queira ou até fazer modificações, né? Exatamente. E aí você... É a ideia, é a minha ideia, a ideia do escritor. Mas aí a liberdade de criação vai... Se eu for o diretor, se eu for o diretor, vou dirigir de acordo com as minhas ideias. Mas, lógico, sempre com a liberdade, porque o ator... Os atores e atrizes são humanos, humanos não são fantoches. Então você tem que ter a liberdade de criar. Agora, é muito bom quando o ator dialoga com o escritor, né? Com o autor da obra, o dramaturgo. Importante. Porque muitos espetáculos aqui em Alagoas são montados por companhias daqui e inspirados nos autores locais, né? Sávio de Almeida, por exemplo, Abides. E é a grande oportunidade do ator lidar com o autor da obra, né? Exato. Com a intermediação, obviamente, do diretor. Isso. A que horas você escreve? Você tem disso? Você escreve dentro de onde? A gente escreve em casa, fim de semana? Eu gosto de escrever mais quando o povo dorme. Eu gosto de o silêncio. Está mais tranquilo, né? É, no meu quintal, antes tinha um arrumão, um pé de arrumão, não tem mais. Eu vejo a lua, a minha cachorra late, eu peço para ela ficar calada. E aí eu gosto de escrever muito à noite, mas eu geralmente escrevo mais à noite, quando as pessoas dormem. Bom, aí você lança... Aí esse é o ano passado. Essa trilogia vem depois do teatro? É, um ano após. Um ano após. Quer dizer, um ano menos, porque eu construí o ano passado. Esse texto, esse livro foi publicado. Um ano passado, em novembro, em novembro, em dezembro, eu comecei a construir... Em dois meses eu comecei a construir a... Como é que é a ordem aqui? Primeiro esse? É, esse aqui. Esse aí é o primeiro. Porque a obra, eu pedi que todas elas tenham encarte. É porque eu tirei para o lançamento, esqueci de colocar na sua. Mas não tem problema, não. Tem um aqui. Esse é o primeiro, esse aí. Esse é o Holocausto. Esse me diz... Aqui é o encarte. Holocausto. 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 Aqui é uma sobrecapa. Sim. Que você coloca na moldura. Isso foi uma ideia minha. Oh, que legal. Todos eles têm. Só que esses dois eu esqueci de trazer, viu? É? Então, esse aqui você... Ilustração de quem? É de Tiene Magalhães. Tiene Magalhães. Evandro Roden. Evandro Roden. Da editora Casuar, de São Paulo. São Paulo. Então, aí você colocou a moldura, né? E... E vira um quadro. E vira um quadro. Foi a minha ideia. E você lembra sempre do livro. É. Cada quarto eu vou colocar um desse. Esse é o primeiro, o Holocausto. Holocausto Mundal. Qual é o tema? Esse tema é um passeio pelas questões das vertentes poluídas, da sociedade mesquinha, desonesta, injusta, preconceita. E a gente tem isso. E a gente tem bastante isso. Então, são críticas, são esses passeios pela sociedade poluída, né? E os passeios internos e externos do nosso ser, pelas malocas, pelas ocas, pela lama, pelos lugares insalubres da alma, para que possamos purgar. E esse aqui é o segundo, então, da trilogia Queixume. Queixume. Queixume, eu abro a caixa de ferramentas das minhas lamúrias, das minhas contestações. É um grito individual clamando para o coletivo. Você tem uma sequência lógica aqui. Aqui é uma coisa mais universal. Os conflitos sociais. Todas as minhas obras são universais. E aqui vai aparecendo o autor, é isso? O autor, mas a ideia é que o autor... Pode ser qualquer um. Ele é humano, pode ser você, com suas lamuras e suas contestações. E aqui é um detalhe. Aí é o detalhe. Aí é o detalhe. Interessante. Eu entendi assim. É, porque aí é o equilíbrio entre holocaustos, entre mazelas, entre contestações. Então, é um equilíbrio... Vamos dizer assim, o geral... Dos conflitos sociais. O individual e o detalhe. E o detalhe, exato. E aí, por que, Monalisa? Por quê? Por quê? Porque aí, como três é essa questão do baricentro, dessas questões de holocaustos, queixumes, contestações, mazelas, reclames. Então, Monalisa, segundo... Eu não sou um especialista em obra de arte, mas, segundo alguns críticos, Monalisa se interpreta como ela está rindo, ela está chorando. Então, por que o nome sós de Brancas Trevas? Nós somos a... Nós humanos somos a brancura, a ovura nas trevas negras. E ele tem uma sensação de dúvida, singelo, de singeleza, ou até mesmo de agressividade. Cada um vai interpretar a ironia. Será que as trevas estão indo embora? Será que nós somos essa solução? Aí, a gente que tem que pensar nisso. E cada vez... Então, os textos são para que nós sejamos humanos. Entendeu? Nós estamos perdendo a nossa... Os nossos sentimentos estão ficando gelados. Muito duros, entendeu? Com nós mesmos. Não é com o próximo só. Só com nós mesmos. Nós estamos deixando de nos respeitar e nos amar. Alfredo, qual é a tua proposta como escritor? É um escritor social? É um escritor provocativo? É um escritor que quer se firmar? Não, eu gosto de escrever. Escrever, não só gostar de escrever. Se nós não escrevermos, a letra vai acabar. Então, além de gostar de escrever, o mais importante de tudo é que é preciso escrever. E as minhas questões são questões ácidas, porém leves. A minha questão é provocativa, para que nós saímos do canto, saímos do conforto. Essa é a ideia que eu gosto de trabalhar mais. E você se coloca como um autor de comédia, um autor social, um autor dramático? Não, social. Eu acho que as minhas questões, eu sou um ser humano que sofro muito com as mazelas da vida. Eu não suporto, mas tenho que suportar ver um ser humano como nós, sem ter o que comer, sem ter o que dormir. E esse é o canal, né? O teatro tem altivez quando ele discute socialmente. Isso é histórico, né? O teatro sempre se posicionou e por isso que ele talvez não seja tão estimulado. Exatamente, porque é como dizem todos os outros. Não tem censura, né? Exatamente, porque ao fazer meus estudos, como eu comecei, teoricamente tarde, mas para mim foi o momento certo. Então, se eu tivesse começado com 20 anos, eu não estaria mais no teatro, não estaria mais interessado. Devido justamente a esses holocaustos, essas carnificinas de sentimentos humanos, eu podia estar aí trabalhando só e vendo aquela vidazinha. Então, a arte me fez, me faz viver. A arte me faz querer viver. Querer viver até os 100 anos perturbando, como diz a história. É a minha ideia, entendeu? Conversamos com o Valfredo Luz, ele é escritor, dramaturgo, está aí. Quando chegam, não diria mais as bancas, né? Não diria as redes sociais e nos eventos de compra. Esse projeto para chegar aqui em Alagoas, você pode ver que foi um trabalho muito grande, um trabalho bonito, né? De alta qualidade. Então, a Casuai, tanto que a editora Casuai já colocou desde abrigo, já está à disposição do público em São Paulo. E aí eu recebi dia 18, acho que do mês passado, e fiz o lançamento. O lançamento aconteceu dia 5, no Complexo Cultural Teatro Deodoro. E eu tirei meus direitos. Estou tirando meus direitos autorais para que ele saia a preço de custo para Alagoas. Ou seja, a trilogia ficou a 100 reais. Quer dizer, eu estou tirando para que os meus conterrâneos, o meu povo consiga ler o poeta Alagoano vivo. Eu não digo nem poeta, eu digo assim, um cara que gosta de escrever e porque é necessário escrever para que saímos do conforto, da zona de conforto. E que possamos nos mudar, nos transformar no sentido de melhor, para ajudar a termos um estado melhor. Porque, na realidade, cada livro tem 101 poemas. Eu construí 201 porque eu queria fazer um contraponto, no bom sentido, aos 200 anos da nossa querida terra. 200 anos de quê? Para quê? E para quem? Conversamos com o Valfredo Luz, escritor, dramaturgo. Muito obrigado pela visita. Obrigado também, agradeço a todos, um abraço. E colaborem porque nós precisamos cobrir os custos dessa bela produção, da editora casual, editora alternativa. Pequena no tamanho, grande no coração e o que ela faz é tudo pela arte. O Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá. Tchau. Tchau.